O governo impõe sigilo de cinco anos no relatório da viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez à Rússia em fevereiro. Entidades da sociedade civil veem o gesto como mais um sinal da falta de transparência nas ações de Bolsonaro. O título informa documento reservado dos Ministérios das Relações Exteriores. A origem diz que ele foi produzido em Moscou. E ao lado das razões para a classificação, a tarja preta indica que a informação é sigilosa. A restrição tem um prazo de cinco anos. Em outras palavras, o governo decidiu bloquear informações sobre a viagem do presidente à Rússia, dias antes de Vladimir Putin invadir a Ucrânia. Oficialmente, a visita teve o objetivo de intensificar a cooperação bilateral em áreas como ciência e tecnologia e ampliar as relações comerciais entre os dois países. O Brasil depende de fertilizantes químicos para atividades agrícolas e a Rússia é um dos grandes fabricantes mundiais de insumos desse tipo. Legalmente, o presidente da República, os ministros, enfim, as autoridades públicas, elas podem colocar algumas informações públicas sob sigilo. Mas todas essas colocações de sigilo têm que ser fundamentadas. Em fevereiro, a bancada do PSOL enviou um ofício à Câmara dos Deputados pedindo uma descrição dos atos e compromissos firmados entre Brasil e Rússia. E também pediu explicações sobre a presença do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, na comitiva. A pasta, no entanto, cita o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação, que diz que a divulgação pode prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Diante da negativa, o PSOL apresentou um novo pedido para que o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, seja convocado para explicar o sigilo. A hipótese tem que ser válida. Então, quer dizer, não adianta só dizer que é por causa de segurança da sociedade do Estado ou porque vai comprometer negociações internacionais, se de fato não vai comprometer. O sigilo imposto à viagem do presidente Bolsonaro à Rússia está longe de ser um fato isolado. Em outras ocasiões, o presidente bloqueou parcial ou totalmente o acesso a informações do governo. Quando solicitado a dar informações sobre as visitas ao Palácio do Planalto, por exemplo, o Gabinete de Segurança Institucional respondeu que a solicitação não poderá ser atendida porque precisa zelar pela segurança pessoal do presidente, vice-presidente e de seus familiares. O mesmo sigilo aconteceu quando o Ministério da Saúde proibiu a divulgação de documentos que tratavam da compra de vacinas da Covaxin. E também quando o Exército decidiu não punir o general Eduardo Pazuello por participar de um ato antidemocrático ao lado do presidente no ano passado. A justificativa nesse caso era de que as informações representavam risco aos princípios da hierarquia e da disciplina das Forças Armadas. A gente verifica um gosto por aplicar sigilos onde eles não cabem.